Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar, Sra. Presidente da Primeira Comissão, Sra. Presidente Doutora Leal Coelho, as Sras. e os Srs. Deputados dos diferentes grupos parlamentares aqui presentes. Estamos aqui hoje, eu própria, Sra. Secretária de Estado Adjunta da Modernização Administrativa, Sra. Secretária de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, para informar e esclarecer as Sras. e os Srs. Deputados acerca das propostas de lei do Orçamento de Estado e das grandes opções do Plano para 2018, no que a Presidência da Modernização Administrativa, nas áreas que compreende atualmente, incluindo agora a Cidadania e a Igualdade, diz respeito. Aproveito esta intervenção inicial para apresentar os cinco principais objetivos políticos que o Governo se propõe cumprir nesta área governativa em 2018 e que são os seguintes. Em primeiro lugar, dar continuidade à modernização da administração pública, através de iniciativas em matéria de simplificação legislativa e administrativa, algumas em curso e outras a que, em seu tempo, iremos apresentando. Em segundo lugar, investir na qualidade, na proximidade e na disponibilidade do atendimento prestado nos serviços públicos. Em terceiro lugar, estimular e apoiar a inovação nos serviços públicos e a inovação com impacto social. Em quarto lugar, promover a participação e a cidadania. Em quinto lugar, reforçar as políticas de igualdade de género e de não discriminação, bem como de acolhimento e integração de imigrantes. Começando pela simplificação legislativa, esta constitui uma prioridade desta legislatura e será aprofundada em 2018. Uma lei bem elaborada, acessível, compreensível, justificada e avaliada é um bem inestimável num Estado de Direito. No que se refere ao acesso ao Direito, continuaremos assim a melhorar o Diário da República Eletrónico com novas funcionalidades durante este ano. Será também aprofundado o programa Legislar Melhor, com a uniformização das regras de logística entre a Assembleia da República e o Governo e serão elaboradas guias de orientação para as instituições responsáveis pela aplicação da legislação e dos regulamentos, por forma a melhorar a sua aplicação e a assegurar o mais elevado nível de uniformização possível. Continuaremos também a implementar, nas várias áreas governamentais, mecanismos que garantam uma avaliação prévia e rigorosa das medidas legislativas a adotar e que permitam quantificar os encargos criados para as empresas e às vezes reduzi-los em sede de procedimento legislativo, em especial aqueles que incidem sobre pequenas e médias empresas e naturalmente microempresas. Relativamente à simplificação administrativa, continuaremos em 2018 com o programa Simplex, envolvendo toda a administração pública central e ainda medidas de colaboração com a administração local e regional. Dispomos para o efeito neste orçamento de uma detecção orçamental de 55,5 milhões de euros, os quais 40% serão financiados por fundos comunitários. Esta tem sido e continuará a ser um dos principais eixos da política de modernização administrativa, enquanto programa nacional único, com medidas que tem como objetivo tornar a vida mais simples para os cidadãos e para as empresas na sua interação com os serviços públicos, contribuindo para uma economia mais competitiva e reforçando a relação de confiança entre os cidadãos e o Estado, que é sempre indispensável e um bem precioso em qualquer democracia. A importância dos programas Simplex evidencia-se por um alargado conjunto de medidas e resultados que estão a facilitar a vida aos cidadãos e às empresas e que destacaria, apenas por natureza simbólica, a medida nascer cidadão, simplificar desde que se nasce, tendo, desde meio de 2016, sido pedidos nos hospitais mais de 23 mil cartões de cidadão para bebês e 45% das crianças saíram já com o médico de família atribuído. Este continuará a ser um caminho a trilhar em 2018 e durante toda a legislatura, mas a relevância dos programas pode e deve ser aferida pela avaliação do respectivo impacto. O mesmo é dizer pela identificação dos resultados atingidos. Porventura, poderá ser um feitio, para não dizer defeito da minha vida, que é a de investigadora e professora universitária, essa é a minha vida profissional, como sabem, ou talvez um defeito de cidadão atenta, mas considero absolutamente fundamental que as leis sejam avaliadas, que as políticas públicas sejam avaliadas, que os resultados dessa avaliação sejam publicados. Podemos ter muito boas leis e às vezes a sua aplicação ser muito deficiente, aumentando, digamos assim, a distância entre o direito tal qual os cidadãos o sentem na prática e aquele que é aqui aprovado ou é aprovado pelo governo. Por isso foi realizado um estudo pela Universidade Nova de Lisboa, que teremos continuidade em 2018, para estudar o impacto de 13 medidas do Simplex, neste caso só medidas com impacto nas empresas, tendo sido concluído nesse estudo, haver uma poupança para as empresas de cerca de 624 milhões de anos. Aliás, números exatos do estudo de 624 milhões de anos, onde também foi avaliada a percepção sobre essas medidas. São dados relevantes para nós, para conhecermos o estado da arte, como devemos continuar a trabalhar na melhoria da competitividade das nossas empresas, da nossa economia e na melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Senhoras e senhores deputados, a nossa segunda prioridade é investir e melhorar a qualidade do atendimento, a proximidade e a disponibilidade da prestação de serviços públicos, que tantas vezes é o rosto visível da administração pública. A modernização na forma como fazemos é uma preocupação central deste governo, não apenas para melhorar a experiência dos cidadãos, mas também as condições laborais dos trabalhadores do Estado, em especial daqueles que prestam serviço na frente de atendimento público. No programa Simplex 2018, existem várias medidas para melhorar a qualidade do atendimento, medidas que envolvem diferentes serviços públicos, o atendimento em Portugal e no estrangeiro, de que são exemplos as medidas da segurança social, ou a medida do centro de atendimento consular, um centro de contacto com sede em Portugal disponível para imigrantes. A melhoria do atendimento passa no século XXI, também em grande parte pelo aumento em quantidade e qualidade dos serviços públicos online. É essencial continuarmos a trabalhar em 2018 nos sites públicos, para que eles sejam mais simples, acessíveis, integrados, interativos. Por isso mesmo, no âmbito da Estratégia TIC 2020, disponibilizámos, desde março, o site usabilidade.gov.pt, com exemplos em código aberto, que os projetos da administração pública local ou central podem e devem reutilizar. A prestação de serviços digitais não nos pode, contudo, fazer esquecer a importância dos serviços presenciais, da sua proximidade e acessibilidade, para todos os cidadãos, mas em especial para aqueles que têm mais dificuldade em usar os serviços online. Estamos também a cuidar desse problema, o problema da inclusão digital, não apenas por causa dos serviços públicos, mas porque é uma questão de cidadania, como talvez já seja conhecido, senhores deputados, acho que já o tive a oportunidade de dizer, o programa ENCODE tem exatamente como um dos seus eixos principais a inclusão digital, no sentido de melhorarmos os nossos níveis de inclusão. Em matéria de atendimento presencial, prosseguiremos com o programa de criação e de abertura de novas lojas de cidadão e espaços de cidadão. Até agora abrimos 11 lojas de cidadão e pretendemos abrir 39 até ao final da legislatura, abrangendo quase metade da população portuguesa, mais de 5 milhões de pessoas. Relativamente aos espaços de cidadão, abrimos 61 em 2016, prevemos abrir até ao final de 2017, mais 128, dos quais 108 estão já instalados, e em 2018 pretendemos abrir 176 novos espaços de cidadão. Vamos também em breve, ainda este ano, abrir o espaço de cidadão solidário, que constituirá um projeto piloto de atendimento digital de água em centros de dia, lares, misericórdias e hospitais, com kits portáteis, com um catálogo de serviços adaptados às necessidades de população mais idosa. Senhoras e senhores deputados, queremos renovar o atendimento, mas queremos ir mais longe. A inovação nos serviços públicos e a inovação com impacto social, através de fundos comunitários alocados à Portugal Inovação Social, serão outra das nossas prioridades em 2018. Modernizar o Estado é, hoje mais do que nunca, colocar as tecnologias e a informação ao serviço da transformação, aliviando os funcionários públicos de tarefas pouco qualificadas e rotineiras e tornando os serviços mais próximos, mais amigos dos cidadãos e das empresas. Por isso mesmo é importante experimentar novas soluções, partilhar recursos, plataformas e informação. É o que estamos a fazer no espaço que criamos, o Laboratório de Experimentação para o Setor Público, o LabXIS, prototipando projetos, como o Balcão Único do Emprego, o Balcão Único Predial, o Balcão do Óbito, o Roteiro da Despesa, experimentando novas metodologias de desenho de serviços, em cocriação com os seus utentes, antes de expandir os serviços, antes de os desenvolver, para gerir melhor a mudança e, naturalmente, dando também formação para este efeito aos nossos funcionários e dirigentes. O artigo 24º da Proposta de Lei do Orçamento inclui ainda a possibilidade de incentivos à inovação na gestão do setor público, projeto em que estou a trabalhar com o meu colega das Finanças. Senhoras e Senhores Deputados, a quarta prioridade que enunciei respeita a promoção da participação e da cidadania. É essencial fortalecer os laços do cidadão com a comunidade, dos eleitores aos eleitos, dos representados aos representantes, e sublinhar a importância do conhecimento e do exercício dos direitos e deveres de participação e cidadania. Assumo especial relevância neste âmbito a realização do Orçamento Participativo de Portugal, iniciativa que estamos agora a proceder à execução dos projetos vencedores da primeira edição, que se repartirá neste orçamento com um valor mais elevado e alargado a outras áreas, a todas as áreas de governação. A educação para a cidadania continuará também a ser uma prioridade. Neste primeiro ano, estamos a implementar um projeto piloto em cerca de 230 escolas em articulação com o Ministério da Educação. Finalmente, é também uma das nossas prioridades a promoção da igualdade de género e não discriminação, bem como o reforço da política de acolhimento e integração de migrantes. O Governo continuará neste âmbito a dar continuidade ao cumprimento do seu programa em matéria de iniciativas legislativas, mas também de outras ações que permitam assegurar o efetivo cumprimento das leis aprovadas, sem as quais estas servirão para pouco ou ações que contribuam para alterar práticas culturais discriminatórias que nem sempre conseguimos alterar através de uma lei ou de um decreto-lei. Depois das iniciativas legislativas tomadas em 2017, sobre a representação equilibrada nas empresas, o combate à discriminação racional e ética, a redução das disparidades filariais ou entidades de género, concluídas ou em curso, em 2018 as nossas prioridades de atuação neste domínio incidirão designadamente sobre a implementação da nova Estratégia Nacional de Igualdade e Não Discriminação, assente num conjunto de planos de ação correspondente a áreas como a violência doméstica e de género, a igualdade e não discriminação, o combate a práticas nefastas como a mutilação genital feminina, entre outras áreas, enquanto instrumentos de execução das políticas públicas na área da cidadania e da igualdade de género. Sobre a avaliação intercalar do Plano Estratégico para as Migrações e a revisão da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, sobre a melhoria do sistema de acolhimento e integração de refugiados em Portugal, tendo em vista a sua plena integração na sociedade portuguesa, sobre a comemoração da década dos afrodescendentes decretada pelas Nações Unidas, ou ainda sobre a promoção de políticas de conciliação, que permitam efetivamente compatibilizar a vida pessoal, a vida familiar, os momentos de descanso e de lazer e a vida profissional. Dito isto, estou, tal como as senhoras secretárias de Estado e o senhor secretário de Estado, disponível para responder às senhoras e senhores deputados. Muito obrigada pela vossa atenção.